Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Rosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario & Luigi Superstar Saga Jogo aí do Nintendo 3DS Bom pessoal, nosso último vídeo então nós começamos a escalar esse monte porque a gente precisa conseguir umas pedras As pedras especiais pra finalmente obter as nossas marretas, né? Que é um item que a gente vai usar o jogo inteiro e também necessário pra prosseguir Se você quer que essa série continue, tá? Você quer ver mais Mario & Luigi no canal, deixa o seu gostei O seu gostei vai valer tanto pra você estar dizendo pra mim que você quer ver mais vídeos desse jogo Quanto que você quer ver mais jogos da franquia Mario & Luigi no canal, tá bom? Muito obrigado Vamos seguindo aí os nossos cronogramas, né? Porque temos bastante coisa pra fazer no vídeo de hoje, como em todos os vídeos, já que esse jogo é grande, né? Então vamos só primeiro subir aqui de novo Subir bonitinho Virar o gira-gira E banda Vira o gira-gira E banda Jogui Peraí, eu tenho um plano E se eu puder usar aquele negócio que faz girar? Se eu puder usá-lo de maneira a subir? Não, ele não sobe Ele não vai querer subir Acho que ele só vai pros lados mesmo Que droga, cara Estava tão feliz Estava pensando assim Ah, consegui Desvendei, né? O bagulho Mas não Vamos lá Stop Deixa eu pensar Mas eu sei que dá Pela distância Dá pra chegar lá Esse jogo, às vezes, eu acho que eu tinha que estar jogando em 3D, tá ligado? Com o 3D do 3DS ligado Porque Tem umas coisas que você só consegue ver a profundidade e a distância Se você tiver em 3D Se você tiver em 3D Pronto Vamos seguir aqui Bota um jump normal Até pra conseguir fazer as paradas, né? Eles resolvem qualquer parada É muita sombra nessas nuvens Que é isso, cara Tempo nublado pra caraca, tá ligado? Ai Se querem que eu vá pulando assim Eu vou pulando assim Não tem problema Não tem problema Indio corta a metade Deixa eu pulo normal E vamos acertar esse aí Let's go Toma na cabeça Nossa, critei Que é isso, meu filho Calma Muito fraco Muito burro Muito trouxa Vocês já estão ficando fraquinhos pra mim, cara Fui mexendo meu volume Não prestei atenção, né? Porra, eu vou nota Acho bom Pra vocês me entregarem É 224 moedinhas Vamos pegar E vamos apagar este fogo Isso Agora vai dar pra usar aquilo lá, né? Vai, ativou Beleza Aí a gente pode ir por cima Boa Uma mama, Luigi Uh Show Eu falo esse filme e vocês fazem o show Sofia Show Tá, mas peraí Eu já vim por aqui, não? Vim? Mas eu preciso pegar água Será que eu consigo trazer água do outro estágio? Do outro mapa, digamos assim, né? Outra tela Como algumas pessoas chamam É Ahá Hihi Pula no feijão Mas que saco Toma Eles falam muito louco, cara Isso Mais mushrooms Vamos lá Vai demorar pra upar dessa vez Esses bichos já estão muito fracos Calma Eu vou ver se eu consigo pegar água ali Tá Pega E vamos ver se aparece ali com água Beleza Era isso que eu queria Ih Muito bem, Flipper Agora sim Ativou mais um tufão Tufra Tufra Se eu quero subir aqui Não consigo, né? Não Sai daqui Tá, então agora a gente sobe por lá Lá no canto Não Mario Não precisa Já pegamos água o suficiente Obrigado Mario aí, como sempre Nos ensinando Que é importante se hidratar, né? Espino Jump Uh De novo Espino Jump, cara Agora Salto normal O que isso aí faz? Ah Num outro mapa Eu vou começar a jorrar água Beleza Tá Se eu quiser ir pra cá O que que tem? Nada Tudo bem Não queria mesmo Aqui, ó Vamos lá, Mario Muito bem Vai ativar o furacão também? Furacão 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 Da alegria Espino 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 Meiko Arrow Será que tem uma coisa pra lá? Vamos ver primeiro Oh Beleza Pula que nem gente Não consigo Como assim não consegue? Não consegue, né? Não, mas é isso Não, eu vou zé Pega aqui Agora parece que é em chefe, hein? Você está me dando tudo isso? Aquilo ali é um chefe? Não sei Vamos ter que tentar aguentar a barra E aí? Ah, viajantes Eu sou o Rohoros A arma antiga da civilização Oro Roh Roh Né? Ainda nesse ponto O caminho fica ainda mais cruel Vocês devem se provar dignos do desafio Quer desafiar? Sim Vem então Ah, tu não vai me lutar? Não vai lutar contra mim? E é isso, eu quero Vocês devem começar agora Vocês devem pegar 10 Rohu Spirits E dentro de 30 segundos Não caiam Senão vocês vão falhar imediatamente Não vai dar pra pegar 35, cara Nesse tempo, não Ou era 10 que eu tinha que pegar? É, eu já falhei, cara Eu estou muito lento Você falhou Tentar de novo? Sim Pega É que eu tenho que ver qual é a posição que está, né? Pega o monstro! Não deu ainda, né? Falhei São 10 pelo menos De novo Até vencer, cara Isso, ó Isso, beleza Não vai dar tempo Aquele ali Consegui! Beleza Peguei 10 Agora o próximo desafio Vocês devem me derrotar Eita Que bicho é esse? Vamos então Vamos começar Pilares Tá bom Splash o bros Agora Isso O que foi, Mario? O que ele aprendeu? Super Splash bros Da hora Errou Eu vou dar um bounce bros Mas aí depois eu vou aprender o Super Bounce bros É isso? Quebrou Agora Super Splash bros Droga Não consegui terminar o golpe Não consegui terminar o golpe É golpe Calada Cerrou Mamma, Luigi Agora vai ter que dar Vai ter que dar, rapá Vamos ver então É A A B A Tá bom Vamos lá Não funcionou? Caraca, mas esse bicho é muito forte Errou Errou Ai, acertou Mas será que Tem alguma coisa especial Que vai acontecer Se eu acertar tudo Ou é só dano mesmo? Acho que o bicho parece bem Hum, nós vamos precisar De uns itenzinhos Vamos lá Toma o Sharops aí Stop Errou de novo Tentou dar dois golpes, né? Tu tentou Dar dois Golpes Com mim Ó, o Luigi Vem acreditar agora Pessoal Agora ele tem um Super Também, né? Super Splash Bros Aí sim, hein? Ha, ha Agora A B B A Tá bom Bom, pelo menos atingimos ele, né? Ah, é? Tu quer zoar com a gente, cara? Ah, então toma na cabeça aí nosso Super Ataque Ó, ficou nervoso, ficou nervoso Ó, ficou pistola Nossa Luigi Mama Luigi Acerta aquele ali Desintegrou Vamos lá Mesmo machucado nós temos que vencer, Luigi Mais 21 Mais 21 na tua cabeça Vencemos Chupa Segundo mini-chefe Uhul E eu tenho que equipar a roupa, né? Eu tinha me esquecido Chupa Vocês passaram nesse teste também Agora é enfrentar o teste de chegar até o topo Tá bom Ah, agora abriu pra gente Muito bom Muito bom Gostei Vamos só ver aqui Equipamentos Vamos ver o que nós temos Temos Cosmic Pants Menos dano depois de falhar Tá Tá, então vamos Isso aqui E o Luigi Bota essa aqui Isso aí Perfeito Agora a gente recupera o HP Que o Luigi tá maus, né? E dá aquele save maroto Que é sempre bom Como eu sempre expliquei pra vocês, né? Isso aí Tá, vamos lá Vamos agora por aqui Sobe E sobe Pra cá não tem mais nada, né? É pra lá mesmo Quero ver se tinha algum item Alguma coisa secreta aqui O que vai ser que vai adivar? Olha só Mas olha só que tem água Tem que ter algum lugar pra apagar fogo, né? Tudo bem A gente vai encontrar Oh, yeah Nossa Os dinossauros Do Super Mario World Super Mario World, na verdade World Não é o Super Mario Palavra, né? Rex Level 7 Tomou na cabeça Tomou você também E de novo Prontinho Quase, Mario Mais uma batalhazinha Tu já Já ganha nível Tá, precisa preencher ali Oh, yeah Vamos enfrentar esse Dry Bonds primeiro Que senão vai ficar me enchendo o saco aqui, né? Ah, seus Rex Malditos Pior que o outro vai nos atacar, ó Uh Isso, lá de cima Que já tá machucado É Deixa eu ver o que ele vai fazer Droga Corridinha safada Safada Cachorra Toma Minha bota Presente na minha bota Mais 34 Nossa Dois uparam Vamos lá, Mario Aqui que tu pode botar Poderia botar em HP, né? Stop E Luigi Mama Luigi Velocidade Maior esse número é Mais cedo O personagem pode agir em batalha E o Stash Dá mais Lucky Hits Dá mais crítico Não, não vale a pena Vamos botar Power mesmo Por enquanto Depois eu vejo direito Que build que eu vou fazer Vamos lá Min faz Fogo Não, Min não faz nada Como assim Min não faz nada Calma aí Que eu já entendi Achei o lugarzinho Agora Luigi Isso Pula em mim Mario joga água Mama Luigi Abre-se Tempestades Aquilo é popular Ou tem que ser de lá Não dá pra ser aqui mesmo Listo Eu sei que tem um item ali Mas não vale a pena Cair pra isso, né? Vamos lá Sai o boy Tem uns inimigos invisíveis Aí Eles são voadores Ah, tá Consegui passar direto Joga muito Menino da Ibar Joga de baixo Menino da Ibar Aí é colírio Por meus olhos Sobe ali Não Tá bom Espera E vai Não Tem que mudar o curso Tá Pera aí Socorro Cadê a coordenação? Foi dar uma volta É, ali não sobe Tentar até o fundo E fazer uma curva Ah Quase Vamos lá Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar Ainda acertei no bicho, né? Bom, tudo bem Faz uma batalha aí Depois eu faço Já me olha os lixo Aham Uma porcaria Tá, esmagou esse aí Esmagou esse aí Esmaga aquele E agora vem o feijãozinho só E morreu Pronto Aí sim, cabada Poeta de AXP Na maciota Na maciota Calada Não Vocês parem de fazer isso Quero que vocês pulem normal E agora, cara Porque eu não tô conseguindo Mas que jogo ruim Deixa eu ver se eu consigo É, eu sou idiota também, né? Ah, e que tem mais um ali Tinha que sair daqui Também, né? Que ele é meus burros Aí, agora sim Quando a gente usa o cérebro É legal, né, amiguinhos? Aí sim Aí é divertido, né? Peraí, vamos só pegar isso aqui E pra cá Isto Que é isso? Água bendita O que que tem nos arredores? Tem nada, né? Nada, 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 nada Aí, tô com medo, hein? Mais um save Cura? Salva Isso Uh-uh Montanha E vamos lá Ah, essa é a pedra Que a gente precisa Tolos Por que vocês estão chutando? É uma pedra muito rara É chamada de Ho-Ho-Block Eu falo pra vocês Qualquer um que tenta chutar Uma Ho-Ho-Block Nessa montanha É um ladrão Segundo as minhas regras Não, cámaras Precisamos O problema de magueita Ah, meu nome? Ah sim Eu sou O BlaBlaNadon Ah, olha só O quê? O povo da cidade Está preocupado comigo? Sério? Mas eu não queria Deixar os preocupados Sabe? O que aconteceu Foi isso Eu vi o príncipe Pisley E segui ele até aqui Então Eu vi que esse ovo enorme Tinha aparecido Eu fiquei chocado Sem palavras O que é muito raro De qualquer forma Eu tenho ficado aqui Pra tentar crescer Esse pobre ovinho Ah, tudo bem Essa é a parada Eu acho que ele vai Arrachar rapidinho É isso que acontece Com os ovos E se não for um ovo? Ah, está aqui Já está na hora Vai arrachar Ah, eu não aguento O suspense Ai, meu Deus Derrubou 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 as pedras Chegou lá Para os caras Trabalharem Isso é um choque Que ovo maluco No osso O quê? E derrotaram Umas asinhas de nada Oh Nossa O cão dele Parece um crocodilo Ou um jacaré, né? Não sei O que é a diferença Eu nunca sei Tá bom Super Splash Toma 25 na cabeça Uh Agora vamos usar O Super Bounce Bross É, quase deu Mas foi um bom dano também Vamos lá Vamos mandando Só esses ataques, cara Excelento Pra mim os dois pulam Fica mais fácil, né? Super Vamos, Subrus Calabanga Eita Ficou nervosão Calabanga Calabanga Acabe com ele, Luigi Mama, Luigi Não morreu ainda Isso é um problema A gente tem algum? Não, não tem mais Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos dar um Mushroom Pro Luigi Senão vai ser louco o bagulho Bross Attack Também não consegue mais, né? Não? Beleza Senão a gente pode usar um xarope Mas eu quero ver se falta muito Errou Errou de novo Errou Errou 14 Mais 14 Toma! Haha Uhu Guiás Vai comer o seu Imposto de renda Ganhamos uma Insígnia, né? Uau A 50 de XP Bom, muito bom Eita Era o Príncipe? Saudações Aos seus bigodes Ah Esse homem incrível É nada menos que o Príncipe Pizzley O que aconteceu com você? Parece o He-Man, cara Tipo o cabelinho E o arco-íris lá atrás Bem Eu suponho que vocês podem chamar de Acidente Enquanto eu estava Investigando Os eventos nesse país Para essa missão secreta que estou Eu de repente Encontrei Cacleta E o seu Criado Maligno O Falfo Aqui nesta montanha Mas na hora que eu percebi Quem eram os demônios Foi tarde demais Eles me transformaram naquilo E me prenderam dentro do ovo Ah, porque era um ovo? É? Hum, a voz da Princesa Peach foi roubada? Ah, eu não me preocuparia Com a Princesa Peach Eu tenho certeza que ela ficará bem De qualquer forma Nós devemos perseguir Cacleta Eu quero que vocês visitem A Rainha Bean Do Bean Bean Castle Assim que descerem da montanha Pode ser o próximo alvo de Cacleta Que o próprio alvo de Cacletas Esteja no castelo Eu apostaria a minha vida nisso Aqui está um presente Autografado, é claro Eita Sim, eu acho que uma rosa Fica perfeita com o seu tom de verde Se você mostrar essa rosa No castelo Bean Bean Eles vão permitir que vocês entrem E com isso Eu devo voltar a minha missão Que nos encontremos de novo Caraca, ainda deu carona? Então o que vocês vão fazer agora? Olhem o minimap Para se esquecerem para onde ir A flecha amarela Aponta para o próximo lugar Que devem ir Cara, na verdade Não tem problema Porque eu sei que eu preciso Ir atrás de pegar As marretas Ou os martelos E depois Quebrar as pedras Que precisava Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do game Mario & Luigi Superstar Saga Pros Bowser Minions Do Nintendo 3DS Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais Fui